Música Olá amigo da Guitar Player O vídeo de apoio de hoje é sobre a transcrição da música Wasting Love Da banda britânica Iron Maiden E hoje eu vou aproveitar essa música para dar algumas dicas relacionadas a dobra de guitarras E também vou falar um pouquinho do solo e executar ele aqui para vocês Vamos dar uma conferida aqui na afinação comigo, é uma afinação padrão Vamos ver como é que fica, primeira M Música Si Sol Ré Lá E Música Ok então, nesse vídeo de hoje eu vou tentar separar alguns pedacinhos da música Para discutir o lance da dobra das guitarras Que no Iron Maiden isso é muito comum As vezes a gente vê dobras de guitarras com oitavas, com quintas, com terças Mas no Iron Maiden é muito comum essas dobras com intervalos de terça As terças podem ser maiores, com dois tons de intervalo Ou terças menores, com um tom e meio de intervalo Eu vou dar um exemplo aqui Vou gravar aqui a nota Num pedalzinho que eu tenho de looping, que é um pedal para gravação Vou gravar a nota Mi E vou tocar ela para vocês E depois Eu vou tocar uma nota em cima e gravar Vamos dar uma olhada, olha só Peraí que não gravou Peraí Agora sim, a nota Mi Ó, o pedal gravou a nota Mi Tem um metrônomo junto Agora eu vou gravar a nota Sol sustenido São dois tons de intervalo E, mais um tom Fá sustenido, mais um tom Sol sustenido Dá essa dobra aqui Então, eu toquei uma terça acima de dois tons Que é uma terça maior Só que a música que a gente vai analisar aqui Que é a Always Love Ela está na tonalidade de Mi menor A escala de Mi menor Ela tem um acidente apenas Que é Fá sustenido Então, a terça maior de Mi Que é Sol sustenido Não está dentro da escala Então, a terça da dobra É a nota Sol E não Sol sustenido Quando a gente vai montar isso A gente tem que levar isso em consideração Quando a gente vai fazer uma dobra de guitarra Uma música, um solo dobrado A gente tem que levar em consideração a tonalidade E esses intervalos Se são maiores e se são menores No caso da terça Então Eu vou dar uma analisada nesse primeiro pedaço aqui E vou gravar também Para a gente entender Primeiro eu vou Eu vou gravar A base da música E depois eu vou tocar em cima A primeira guitarra Vamos ver Então tá Eu gravei A primeira guitarra E vou tocar a outra em cima Então vou explicar agora Como é que funciona a outra Quando eu toco a nota Mi A terça acima da nota Mi A terça maior é Sol sustenido Mas como eu estou na escala de Mi menor Eu sou Assim Meio que obrigado Para que fique coerente com o tom A tocar a terça menor Que é Sol Porque Sol está na escala de Mi menor Sol sustenido não Então Na hora que toca a nota Mi A outra guitarra toca a nota Sol O desenho Ficou em outro lugar Quer dizer O desenho de um guitarrista ficou de um jeito E a forma Quer dizer O desenho O modelo de digitação de cada um Cada um ficou de uma forma Então Mais o outro guitarrista Pega A nota Sol Enquanto o primeiro guitarrista A nota Mi Se não me engano Quem faz o solo Mais grave É o Dave Murray E o solo mais agudo O Jane Japs Então Um toca a nota Mi O outro A nota Sol sustenido Aí Seguindo aí no primeiro solo Vem a nota Fá sustenido Aí Dois tons Acima da nota Fá sustenido Fá sustenido Mais um tom Seria Sol sustenido Mais um tom Lá sustenido Lá sustenido Também não pertence A escala de Mi menor Então O outro guitarrista Usa a nota Lá Ele pega aqui Aí depois Ainda dando sequência Vem a nota Sol Na primeira guitarra Mi Fá sustenido Sol A terça Acima De Sol É Si Essa é uma terça maior Então O guitarrista faz O outro guitarrista O segundo Faz Sol Lá Si E Dobra Essas três notas Oscilando entre Terças maiores E terças menores E o solo todo Dessa introdução Vai funcionando assim Oscilando terças maiores Ora terça maior Ora terça menor Então Como é que fica isso em cima Vamos dar uma olhada Entenderam? Quer dizer Toda a dobra De guitarra A guitarra mais aguda Foi feita Obedecendo terças maiores E terças menores Por isso que existe Não sei se vocês já ouviram falar Daquele pedal Beat Shifter Inteligente Quer dizer Por que ele é inteligente? Porque é um pedal Que você consegue Programar Nele A tonalidade Que você vai estar tocando Quer dizer Se você fala assim Bom Eu vou tocar em mim menor Ou som maior Você vai lá no pedalzinho E programa E dessa forma Ele consegue Tocar essas terças Maiores e menores De forma coerente A ideia da revista Não é simplesmente Fazer com que o leitor Aprenda a tocar a música Quer dizer A música é um ótimo exercício É um repertório É uma referência Isso a gente acha muito bacana Mas acha ainda mais legal Quando vocês captam O que foi feito Nas músicas Para que também A parte criativa De cada um Possa ser desenvolvida Bom Agora eu vou falar um pouquinho Do solo da música Eu vou tocar ele aqui Para vocês Também vou gravar Quero que vocês Observem eu gravando Aqui a base E aí a gente vê Como é que fica também Eu vou falar um pouquinho Sobre ele E aí E aí E aí E aí E aí Bom, o bacana desse solo é observar as notas pedais, a que a gente chama de pedal note e é o pedal point, quando a gente repete uma nota e vai alternando outras, isso acontece com uma certa frequência nesse solo, é isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Olha só, ele começa aqui no aplicatório de Mi menor, aqui usando a escala de Mi menor, ou a Sol maior que é relativa, as notas da escala de Mi menor, e aí já entra como nota pedais, na verdade a nota Si é uma nota pedal, olha só, a nota Si aqui no meu dedo fica repetindo, aí novamente ela vai ser a nota pedal, aí entra essa frasinha aqui, olha, novamente a escala de Mi menor ou Sol maior a relativa e finalizando a nota pedal no Si de novo, olha, e aí termina. Além desses dois aspectos do solo, né, que são bem bacanas, o solo do começo e o solo, assim, que é aquela introdução e o solo realmente de fato da música, que é esse que eu acabei de tocar, a música tem bastante partes, né, que são interessantes de estudar, por exemplo, o começo lá que é feito com palhetadas alternadas, parecendo um dedilhado, né, ó... Quer dizer, a música tem uma métrica muito fácil de tocar, só que ela precisa ser bem treinada para você conseguir uma regularidade e tocar certinho do começo ao fim. E qualquer errinho também, quando a música é muito regular, ela denuncia farsos. Então, é uma música interessante de vocês pegarem a revista com calma, darem uma olhada lá, tirarem todos os detalhinhos e que pode ajudar muito na execução, né, uma boa execução, uma sonoridade bacana e eu acho que essa música tem esse conceito didático, né, uma boa música para estudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que possam ter aproveitado as dicas que eu tentei passar aqui hoje e a gente se vê, então, no próximo vídeo, na próxima edição da revista. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!